Se eu pudesse escolher o seu desejo Eu queria renascer no seu amor Todo dia pra você, todo dia só pra mim Nosso dia vai durar eternamente Quero apenas a promessa do seu beijo Quero apenas um vintém do seu amor E sonhar os sonhos seus Dar adeus a todo adeus Sem fantasia, só um tempo Só um dia Antes de saber bem onde estou Já me apaixonei Só depois vejo as paredes e os lençóis E a vida não lá fora, mas em nós Acordam pensamentos e pardais A minha sede busca loucamente Os mais ricos e eternos mananciais Rios e cascados e abismos E histórias e perfis Que eu reconheço Passam por mim E eu me abandono feliz E logo nos teus braços Eu me esqueço De mim, de ti e de nós E saciado de amor Adormeço A minha sede A minha sede É B E E E E Obrigado.